Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Vamos de notícia nova aqui, com relação notícia nova, tem treta, e vocês vão entender por que que eu tô falando isso no decorrer do vídeo, sobre os zagueiros, os zagueiros Júnior Urso e Balbuena, tá? Temos notícias novas, parece que as coisas estão em andamento, inclusive a essa negociação, esse interesse do Bahia pelo atleta, inclusive já foi confirmado pelo Bahia, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, que bom, olha o nível de jogadores que o Bahia está buscando, se vai conseguir, aí é outra história, porque são negociações difíceis, mas a gente vai falar sobre isso, Balbuena e Júnior Urso, tá? Júnior Alonso, desculpa, Júnior Alonso, jogador lá do Krasnodar, a gente vai falar também sobre Cauli, gente, Cauli, Cauli, o jogador que deu a entrevista, vou trazer o resto da entrevista aqui pra vocês assistirem, tá? E também temos informação sobre o lateral direito, que o Bahia já fechou, o jogador já é do Bahia, já assinou o pré-contrato, mais um chapéu que o Bahia está dando no Internacional, eita que o cotovelo dos caras do Internacional lá devem estar enxadão, viu? Porque é chapéu por cima de chapéu, esse lateral Iago era outro jogador que o Internacional queria repatriar, só que o Bahia fez assim, ó, me dê papai, me dê, e o jogador já é do Bahia, já assinou o pré-contrato, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora, então fica comigo, porque tem muita coisa interessante, novidade pra vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui recém desse ladinho, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, bora começar esse vídeo, vamos falar sobre Cauli. Vou botar logo o Cauli aqui na tela, porque assim, a entrevista de Cauli foi uma entrevista que não repercutiu muito legal no meio dos torcedores do Bahia, e eu volto a afirmar, gente, o que a gente menos precisa nesse momento é de um ambiente conturbado, é de uma pressão em cima do melhor jogador da gente que a gente tem no momento. Everton Ribeiro chegou, sim, chegou com nome, mas o melhor jogador ainda é Cauli, ainda é o nosso craque do time. Everton Ribeiro vai ter que jogar muito dentro de campo, vai ter que mostrar que o nome dele, dentro de campo, pode superar Cauli ou não, que eu não tenho nem interesse em que tenha essa disputa, eu quero que os dois joguem muito bem. Então, assim, eu vou colocar a resta da entrevista aqui de Cauli pra poder a gente acompanhar. Vamos lá. Foi sempre o que eu sonhei, visualizei antes de vir pra cá, e sempre sonhei também, já falei isso algumas vezes, em alcançar coisas grandes com o Bahia, porque o projeto é muito bom, muito forte, que é um momento muito importante, que a gente pode treinar bastante, né, principalmente também a parte física, depois a gente sabe que o calendário brasileiro é bem puxado, então, agora é o momento de dar tudo, né, de desgastar, e tá sendo muito legal. E com direito a um encontro com o time do Manchester City, conhecer o treinador espanhol Pepe Guardiola, o belga Kevin De Bruyne, o norueguês Erwin Haaland e o goleiro brasileiro Ederson. Serão quase duas semanas de trabalhos aqui em Manchester. Além de treinar em um complexo que tem uma das melhores estruturas do mundo e conhecer os craques do sítio, a viagem é uma oportunidade de aumentar o entrosamento entre a tão esperada dupla de meio campo. É como se fosse um idioma ali dentro de campo, né, e a gente se entende, a gente já vê logo desde o primeiro dia e vai ser muito bom ter ele aqui com a gente. A dupla promete elevar o nível do Bahia, que ano passado brilhou com o rebaixamento durante quase todo o campeonato brasileiro. Se salvou depois da chegada de Rogério Senna em setembro. Outro trunfo pra 2024. Um cara que ganhou praticamente tudo e a gente sente isso em cada treino, em cada jogo, né, que ele tenta passar isso pra gente. É um cara experiente, tanto como jogador, como treinador e isso ajuda muito. O torcedor também quer o Cauli este ano. E ele desconversou sobre um possível interesse do Palmeiras. Essa parte aí tá mais pelos meus empresários, eles tão fazendo o necessário aí, tão com eles em contato, mas eu tô um pouco por fora. Eu tô focado no Bahia agora, né, tô bem empolgado aqui fazendo essa pré-temporada em Manchester, que é uma experiência única. Único. Assim eles também esperam que seja 2024. Um passo e um gol de cada vez. Tá aí, galera. É do Globo Esporte, tá disponível também no Globo Play pra quem quiser assistir novamente. Eu acho que chega de polêmica, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos criar polêmica, não vamos deixar clima desagradável. Cauli tem o jeito dele introvertido, vamos respeitar. E pelo amor de Deus, você que ainda tá chateado, você que queria que Cauli chegasse na entrevista e falasse, não, eu não vou pro Palmeiras, é o jeito dele. Respeita. Por favor, o que a gente menos precisa é de um ambiente, clima perturbado ou ambiente conturbado. Já abaixa os torcedores dos outros times, eles querem isso. Vocês vão deixar isso acontecer? Se depender de mim, não, tá? Bora continuar aqui falando sobre mercado da bola. Afinal de contas, temos um jogador que já assinou pré-contrato com o Bahia. Jogador que eu já falei aqui, mas é só pra poder confirmar mesmo, né? Iago Borduch assina pré-contrato com o Bahia. Mais um chapéu que o Bahia está dando no Internacional. Lateral esquerdo de 26 anos, chega ao Tricolor em julho, após terminar o vínculo com Augsburg, da Alemanha, com Joana de Assis e Thiago Lemos, tá? Informação do Globo Esporte. Lateral esquerdo faz parte da lista de jogadores monitorados pelo Grupo City. Para fechar com o Bahia, Iago receberá luvas sem valores por transferência, tá? Então tá aí o jogador que está lá na Alemanha, jogador experiente, jogando futebol alemão, futebol europeu e vai vir defender o Bahia na janela da metade do ano, tá? Relembrando, é sempre bom relembrar. Mais um chapéu no time do Internacional. O Bahia está dando, tá? Bom, agora, lembra que eu falei no início do vídeo novidades e treta? Vocês vão entender agora por que que eu falei novidades e treta. A novidade é sobre o Júnior, os dois zagueiros, tanto o Júnior Alonso como o... Ah, vem, mas eu até esqueci o nome do cara. Júnior Alonso e Balbuena. Júnior Alonso e Balbuena. Novidades é que as negociações continuam em andamento e o Bahia está esperando uma resposta do time do Krasnodar, tá? O Bahia segue tentando, está em conversa e as negociações estão andando. E eu falei que tinha treta pelo seguinte, ó. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês a postagem. Rafael Seixas, ele trouxe essa informação aqui, ó. Em contato com o staff dos jogadores Júnior Alonso e Balbuena, ambos afirmaram que não receberam proposta oficial do Bahia. Os dois atualmente jogam no futebol russo. E aí eu recebi essa informação e eu fiquei assim, calma, vamos apurar mais um pouco. E aí, antes de qualquer resposta, antes de qualquer coisa, esse repórter aqui, Jonas Stelman, que foi ele que trouxe essa informação, inclusive foi Jonas Stelman que trouxe a informação em primeira mão que Everton Ribeiro estava negociando com o Bahia, tá? Então, tem uma certa, tem uma credibilidade. Ele respondeu da seguinte forma, respeito ao amigo, mas acabei de mandar sua postagem, no caso a de Rafael, para o Diego. E ele disse desconhecer qualquer contato feito e que não falou com ninguém em relação à proposta e que desconhece o teor da sua postagem. Inclusive, me confirmando alguns pontos de interesse expostos tanto pelo clube quanto pelo staff do jogador. Em relação a essa negociação em andamento, olha, a negociação está em andamento, apenas uma pessoa responde pelo atleta. E essa pessoa disse que em nenhum momento respondeu qualquer questionamento seu. Caso queira, posso lhe enviar conversa no privado. Ainda disse que prova. Em relação à negociação, existem conversas adiantadas com o jogador. O Bahia já procurou Krasnodar, então a gente está falando do Júnior Alonso. A gente está falando do Júnior Alonso, que na minha opinião é melhor do que Balboena. Existem conversas adiantadas com o jogador. O Bahia já procurou Krasnodar e aguarda a resposta do time russo. Cabe ressaltar que essa informação já foi confirmada pelo Bahia. Então, assim, ele está trazendo com muita certeza, com muita convicção, com muita confiança que a conversa continua em andamento. O Bahia já tem conversa adiantada com o jogador e está aguardando agora a resposta do time russo do Krasnodar. Não vai ser uma negociação fácil. Júnior Alonso é titular absoluto do time do Krasnodar, time que é líder do campeonato russo. Porém, a gente vai continuar aqui torcendo para que essa negociação esteja um desfecho, tenha um desfecho positivo para o Bahia, porque chegaria a constato de titular e, na minha opinião, colocaria a defesa do Bahia com nível bem mais acima do que está nesse momento, tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui! Fui!